E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma partidinha delícia de GTA. Ah, jovens, o mapa é bom, viu? O mapa é, quer dizer, eu não sei porque eu ainda não joguei, mas é de acordo com a imagem dele, são Ralph Loops que levam para um Wallride que leva para outro Ralph Loops. Então é muito louco, é muito louco. Pessoal, se bora. Mano, o Serena Rockstar está um cocô. Tudo começou há um tempo atrás lá na Ilha do Sol, quando eu tentei criar este mapa, e ele começa com a letra T, e eu precisava ir para a terceira página. Quando eu passava na segunda página, ele derrubava. Aí eu fui lá no site do Social Club e apaguei 150 mapas. Sim, 150 mapas que estavam guardados. Aí, eu não só fui mal, como eu fudi um brother. De graça, né? E aí, brother? E aí eu fui lá e beleza, limpei 150 mapas. Quando eu voltei para o jogo, eu não tinha apagado nenhum. Lá no Social Club, pela internet mesmo, sim. Aí eu fui e apaguei pelo jogo 1, e aí tudo voltou a funcionar. E aí eu bati ali na frente de novo. Olha, eu vou te falar, tá da hora ver esse mapa aqui, ele tá me dando um pouquinho a dor de cabeça, de maneira geral. Vamos, Patoffs? Vamos colaborar com o tiozinho aqui, com o tio Patife? Tio Patife, gente, é quase um tio Pat... Caralho, dá para patifar. Dá para patifar, será? Acho que dá para patifar. Vamos dar para patifar, gente? Talvez dê para patifar e fique mais fácil do que fazer certo. Os caras... Mano, tem várias pessoas que comentam, ó, eu adoro quando patifo e patifo. Então vamos patifar. Ó, tem uma galera patifando já, eu não sou o único não, ó. Dá muito para patifar, velho. Que bagulho absurdo. O cara tinha que ter fechado. Tudo começa o cara tinha que ter fechado. Aqui, ó. A gente vai patifar, mano. Pior que eu vou na contramão, então vai ter uma galera ali que vai ficar... Patifei. Patifation, weedy, patifation. Ih, mas caralho, que queda... Onde é que eu caí aqui, gente? Alok. Cadê? Ah, está ali embaixo, ó. Depois que você pega o negócio ali, depois que eu patifei, eu vou ter que ir ali pegar o outro checkpoint. Cadê? É para cá. A gente... Nossa, que... Ah, quem patifa se estrupica. Porque se eu não tivesse patifado, eu teria caído direitinho aqui, ó. Me fudi. Fui tentar ser malandro, me rodei. Eu tinha que ter feito certo, porque eu já cairia na direção certa aqui. Não, merecido, merecido. Tomei um banho da patifagem ali. O brother deixa você patifar. Só que aí você se fode, né? Não, gostei. Gostei mesmo. Foi boa. É assim que a gente aprende que o crime não compensa, tá? Ai, jovens. Aprenda a direção com o tio Patoffis. Beleza. Então, mais uma vez a gente vai ter que... Agora eu vou fazer certo. Sério. Agora eu quero fazer certo essa bodega aqui. Vamos se concentrar. Eu tinha, na verdade, que ter acertado a primeira, né? Essa é a grande verdade. A primeira eu mandei mó bem. E eu estarei em primeira essa hora, mas eu sou burro, né? Então, aí... O que é burro foi essas... Ah, velho. Por que eu não estou conseguindo entrar no All Ride? A culpa está sendo minha? Não está sendo minha. O bagulho é meio mal feitinho. Meio mal feitinho, né? Meio mal feitinho mesmo. Aí, ó. Agora foi. Agora foi. Agora não foi. Minha, nossa senhora, jovem. Está complicado, senhores. Está bem complicado. Eu não sei por que eu não estou conseguindo fazer este salto simples. Este salto fácil. Este salto do amor. Vai, Juninho. Deixa eu te atrapalhar um pouquinho. Vai. Isso, garoto Juninho. Isso, garoto Juninho. Ah, não. O carro não entra no All Ride! Não é culpa minha. Por que eu estou fazendo? Nada de errado, gente. O meu carro não vai. Eu acho que eu tenho que ficar... Eu vou tomar NC, mano. Na moral, eu vou tomar NC. Eu estou sentindo que eu vou tomar NC nesse mapa tosco. Ah, velho. Ah, não. Vamos patifar. Para. Você está maluco. Chega. Mano, pior que não vai dar. Eu vou tomar NC com certeza. Que bosta, hein? Que bosta. Que bosta. E o mapa não é difícil, velho. Eu que sou um lesado completo mesmo. Agora eu consegui, ó. Mas não adianta nada. Porque eu estou patifando e aí eu vou cair todo torto de novo. Eu só estou me ferrando, né? Eu tentei patifar. Ah, eu coloquei a gente patifar. A gente se dá muito mal, velho. Que merda. Que agonia. Que agonia, parça. Ah, velho. Eu me dei muito mal. Eu estou muito triste. Nossa, eu estou muito triste. Sem maldade. Eu estou bem triste mesmo, assim. Pior que mas são duas voltas, velho. Eu não fiz nem a primeira. Quanto que... Os caras estão um minuto na minha frente, mano. Puta que pariu. Tem quantas pessoas na pista? Puta que pariu. O sétimo está com quantas de... Puta, um minuto, mano. Não vai dar, não. Eu vou ficar 30 segundos do brother. Ah, que momento de tristeza para o meu coraçãozinho, viu? Muito momento de tristeza, jovens. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou sempre tentar fazer uma vez certa se não der o patifo, né? Porque, mano, eu não estou conseguindo fazer o loop. Talvez se eu tivesse ido com o carro um pouquinho mais lento, tipo o Entity, teria dado, entendeu? Mas esse cara aqui não está encaixando no flip, né? A virada dele para ele encaixar no All Ride. E aí eu estou tomando no meu Briox. Vamos ver, ó. Vou fazer a primeira volta. O Killer Shadows está ali brigando ainda pelo primeiro lugar. E eu fiquei a 40 segundos agora do oitavo. Ele está preso no bagulho. Então vamos lá. Nossa, galera, mano. Parece um chafariz de carro. Acho isso muito da hora, parça. Agora vai, vamos ver. Calmou, entrei. Aí, ó. Não entro, mano. Não entro no All Ride nem fodendo. Nem que me fodão. Vamos dar a volta por aqui. Vamos fazer aquela patifada marota. Se eu conseguir, né? Eu preciso encaixar aqui e tal. Fazer a Curvettes. Entrar com tudo nessa reta. E fazer essa rampa aqui, mano. Vamos ver se eu consigo fazer a de primeiraça aqui, ó. Ah, mano. O cara vai patifar e ainda é burro, né, velho? Eu vou patifar e ainda faço cagada. Que caceta, brother. Vamos ver se eu consigo me dar bem nessa parada aqui, vai. Ah, jovens. É só ir mais devagar. Não tem segredo, entendeu? É só não ser um tremendo filha da puta que você consegue. Caralho, é só ir devagar. É só isso. É só você soltar um pouquinho o acelerador na hora da rampa. O pessoal tá terminando. Eu estou a 38 segundos do cara. Tenho chances ainda, jovens. É só ofestar. É só ofestar. Sai daqui, seus putos. Vamos lá, patofs. Entra aqui no bagulho. Galera tá cometendo suicídio. O pessoal tá preso na rampa. Algumas pessoas já terminaram, na verdade, só dois. Eu preciso, nossa, eu preciso caprichar muito, mano. Muito, muito, muito. Ah, não. Eu tô a 1 minuto e 34 dele, é isso? Então acho que não vai dar não, gente. Vamos ver. Eu não vou desistir, velho. Vamos até o final. Vai. Vamos batalhar por esse não-NC aqui. Mas, mano, tudo tá dizendo que eu vou tomar NC, né? E merecidamente. O que é pior. O terceiro lugar terminou. A gente vai aqui meio que na moralzinha. Entrei no... Aí, ó. Peguei. Puta, garoto. Boa. Ah, que hora péssima pra explodir, cara. Que merda. E eu peguei o negócio certo e não patifei. Vocês viram? O destino, ele tá me punindo por ser um patife. E agora? Pra chegar ali, me fodi, né? Me fodi. Eu não alcanço o negócio ali, ó. Tinha que tentar fazer o all right, mas não dá. Eu entrei em quê? Eu entrei em oitavo? Eu consegui jogando honesto compensar a sujeira, jovens. E o oitavo é a linha de corte. Eu não vou tomar NC. O milagre aconteceu, senhores. Calma. Quantos checkpoints? 28. Talvez tenha que fazer... Eu não lembro se tem que fazer mais uma rampa ou não. Mas, por enquanto, tá dando tudo certo, gente. Tá dando tudo certo. Na cagada, jovens. Olha só. O sexto lugar terminou. Então, quer dizer que eu tô realmente bem próximo aí de finalizar. Cadê o sétimo? O sétimo deve estar terminando também. Mano, eu não vou tomar o NC, velho. Eu não vou, velho. Eu compensei o meu roubo. Deixa eu ver. É só mais uma retinha. Eu estou a 25 segundos do brother ali em sétimo. E ele terminou. Então, eu estou a alguns checkpoints de finalizar também. Fiz a curvinha. Pode pá. Que é nóis, moleque doido. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Deixando o seu joinha, o seu favorito. E se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Eu fui vergonhoso nessa corrida. Mas eu não tomei NC, entendeu? Então, aqui, ó. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Deixa eu mandar um salve para o Killer Shadows, pro JBS, pro Tavano, pro Matheus, pro Tio Martins e pro Delato. Vou aproveitar e não só mandar um salve pro Killer e pro Cu Martini também. Mas agradecer os dois pelo trabalho que eles fizeram na gangue. E todos vocês que estão participando. Porque, mano, a gangue tá insana, jovens. Então é isso aí. Também um salve pro Fred, pro Tales, pro Gustavo, pro Carlos, para o Wesley e para o Juninho. Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Um abraço do Patif. Você tá fazendo continência? Faça continência aí, malandro, que eu não tomei NC. Tamo junto. Um abraço do Patif, galera. Até a próxima. E é agora, hein? Valeu!